De manhã cedo só felicidade, um passo assim sem jeito de ver... Oi mamãezinhas, como anda a rotina dos seus bebeinhos? Hoje vamos falar de um assunto super bacana, que é a higiene bucal e os dentes dos nossos bebês. A roda de mães conta tudo pra você. Conheça as nossas convidadas, a mamãe Kelly Lima, Bia Gomes e Carla Ferreira. Obrigada pela presença de vocês, tá? E nosso especialista do dia é a doutora Renata Bouchard, né Renata? Muito querida. A doutora Renata, além de ser odonto-pediatra, é pedagoga também, né? E é muito mais bacana pra lidar com os bebeinhos, né? Facilita, porque tem toda a psicologia infantil, né? Ajuda bastante. Obrigada por você estar aqui hoje, tá? Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Ah, que ótimo. Então, hoje a gente vai falar de várias coisas, né? Vários assuntos e dizer o quanto é importante realmente a higiene bucal. Porque assim, há uma divisão entre odonto-pediatria e as pediatras, né? Porque assim, não são todas as pediatras que falam pra você fazer higiene bucal, elas não indicam o direito, que horas, quando você tem que levar a criança ao odonto. Então, isso fica um pouco perdido na nossa cabeça, né? Comigo assim, o que aconteceu comigo e com o Gabriel, foi que assim, o Gabriel começou a ter dentinho muito cedo. Então, eu já vinha fazendo a higiene bucal dele desde muito cedo, porque ele começou com um mês, um pra dois meses, já começou. Bem novinho. Bem novinho e não é tão... Não é tão comum. Comum, né? É raro isso. Então, o Gabriel, ele começou muito cedo e tal. E aí, por conta disso, eu sempre fui fazendo higiene bucal. Mas, claro, a minha pediatra é maravilhosa. Ela falou, olha, você tem que procurar um odonto-pediatra pra te dar mais dicas e tal quanto a isso. Então, os dentes do Gabriel eu sempre escovei. Eu comecei a escovar os dentes do Gabriel com sete meses, porque ele já estava com praticamente os dentes, né? Da frente todos. É, começou cedo, então todos já saíram. Desenvolveu cedo. E por que acontece isso com algumas crianças? Não tem explicação. Não tem, né? Não, não tem muita explicação. Hoje em dia, já tem se visto até bebês nascendo com o dente. Eu ouvi falar disso, gente. Fiquei muito passada. Tem criança que nasce e logo sai o dente. Não, é uma coisa comum. É verdade. O comum é de seis a oito meses começar a sair o primeiro dentinho. Mas acontece. Então, você está no tempo certo, né, Bia? Porque a sua bebê está com... Minha bebê está com seis meses e três semaninhas. Vai para o sétimo mês. E eu tinha uma grande dúvida mesmo a respeito dos dentinhos. Porque ela tem umas marquinhas já aparentando que vai nascer os dentinhos. Mas ela já tem desde quatro meses e até agora nada. A minha dúvida era até essa, né? De princípio, por que tem essas marquinhas e não sai o dentinho dela. É, geralmente o primeiro sinal que a gente vê que vai começar a sair alguma coisa, a criança começa a coçar muito. Começa a coçar demais. A gengiva começa a vir uma babinha, né? Começa a babar mais do que normalmente. E aí a gente observa que começa a ficar com uma transparência na gengiva. Aquilo ali já é um sinal de que o dentinho está ali apontando. Algumas crianças, esse processo é rápido, sai logo. Outras demoram um pouquinho mais mesmo. Tem crianças que têm uma fibrose maior, que precisa de um estímulo maior. Às vezes um mordedor. É isso aí, esse estímulo é importante, né? Desse mordedorzinho. Esse estímulo é importante. Às vezes até quando começa mesmo a comidinha, começa esse processo de mastigação, ajuda também bastante. Ela, duas semaninhas agora, ela começou a ingerir a papinha, né? O almocinho. Então, eu observo que ela mastiga bem. E por agora ela diminuiu um pouco de babar, de salivar. Mas eu já comecei a perceber que tudo que ela pega, ela quer morder, ela mastiga a mãozinha, morde a gente, morde o queixinho. Qualquer coisa que der pra ela, ela bota na boca. Mas não saliva tanto como já salivou mais. Entendi. É, a gente sempre pede pra um mordedor, às vezes aquele mordedor que tem um gel, que pode colocar na geladeira, que fica geladinha. Isso, esse mordedor é legal mesmo? É, é legal. Só tem que prestar atenção, porque às vezes quando a pontinha já sai... Eu ia falar exatamente isso, a gente estava falando sobre isso, né? É perigoso só porque a criança... Porque morde, né? E aquilo fura. Exatamente. Pode furar. E o cuidado é super importante. E a criança pode até ingerir também o líquido, né? E que pode vir fazer mal pra criança, né? E com você, Kelly, como é que foi esse início da dente sonda? Então, a erupção dental da Fernanda foi com seis meses. Mas a partir dos cinco meses ela já começou a... Esse processinho e deu esse enjoozinho. Isso, esse enjoo. E esse enjoozinho e essa febre? Sim, a gente costuma dizer que a erupção do dente é um processo inflamatório. A gengiva vai ficar enxadinha, a gengiva vai romper pra sair o dentinho. Então, assim, pode acontecer. Cada caso é um caso. Tem criança que a mãe relata que a temperatura sobe um pouquinho. Tem, dá um enjoozinho, né? Dá um enjoo. Tem criança que fica muito irritada. Eu fiquei muito na dúvida se eu dava um remedinho, se eu, sabe, se eu segurava. É, tem mães que às vezes dão um remedinho pra dorzinho, um antitérmico pra segurar. Até porque deixa a criança mais tranquila. Até pra dormir, na hora de dormir, foi assim contigo? A minha bebezinha, ela tá com... fez dez meses, a Clara. E o pediatra até pediu na época que eu usasse esses gelzinhos à base de xilocaína. Aham. Quero te perguntar sobre isso. Não sei se isso vem ajudar tanto, né, os bebezinhos e tudo, mas é o que a Clara usa hoje. Ela tem dez meses, mas desde os sete, ela já tem seis dentes na boca. Ou seja, então... Já tem. A dentição dela tá vindo bem mais cedo mesmo. Mas aí o que eu uso pra Clara mesmo hoje é esse gelzinho à base de xilocaína. Se existe alguma febre ou um antitérmicozinho pra baixar um pouco. Mas é super tranquilo. E adianta? Ela fica de boa? É, geralmente engole o gel. Engole o gel. Mas eu acho que funciona um pouquinho. A maior parte das vezes eu peço pra colocar uma coisa geladinha mesmo. Eu não uso muito a medicação, porque é uma coisa fisiológica. É natural. Isso não adiantou muito pro Gabriel. É. Adiantou e o Gabriel ficou com ânsia de vômito, sabe? Sempre que eu coloco, todo mundo, ah, coloca, não sei o que. E tem um outro pozinho também, eu não lembro o nome, que até foi proibido, mas muitas mães ainda usam, que se foi proibido, eu acho que, né, não é legal usar. Eu usei esse pozinho no meu filho mais velho, que eu tinha 14 anos. A Carla é boa, porque a Carla fala tudo. Ela fala tudo e ela usou, ela quer saber. Eu usei esse pozinho no meu filho de 14 anos. Então, assim, na época funcionava. Funcionava. Mas, antigamente, se usava, só tinha isso. Era um fitoterápico. Na verdade, eles chamam de fitoterápico do ano de 2001. Então, ainda era legalizado isso aí. Na verdade, ele era usado pra tudo. Até como uma forma de dar uma acalmada no bebê. Colocava na chupeta e colocava. Isso, isso. Não necessariamente pro dentinho. Era mais, assim, um calmante pra dar uma acalmada no bebê. Agora, doutora, tem uma coisa que é super nova, que inclusive até a Gisele Bittin usou também. Que é um tal de um colar. Usou na criança. Um colar pra aliviar a dor. Não sei se você já ouviu falar. Um colar que se usa nas crianças. Que ela passa uma... Eu não lembro o nome. Mas virou uma modinha. E isso me dá um pouco de medo. Porque, às vezes, bota a criança com aquele colar. A criança dorme com aquele colar. Isso, gente. É. Complicado, né? Eu tenho um pouco de medo. Eu prefiro, assim, tudo mais natural possível. Eu acho que é o melhor. Eu não indico, assim, essas coisas. Oi, filho. Oi, Cinego. Vem cá, Cimã. A cara aqui é... Vem cá. Oi, pronto. Pronto. Vem cá, se a caixa tá caindo? Você não quer brincar mais, não? Hein? Você quer participar do programa? Você quer participar? Você quer ficar aqui na bagunça? Então, essa higiene bucal, mesmo não tendo dentinho, é importante fazer, não é isso? É muito importante. A gente não pode esperar dentinho. A higiene bucal é pra tirar o resto do alimento. No caso, o bebê. Acabou de nascer, o único alimento é o leite materno. Isso. Aquela crostinha que fica. Às vezes, a gente olha a linguinha do bebê. A linguinha tá toda branquinha. Aquele restinho de alimento... E o gorfinho também, né? Aquilo ali é importante. A enfada também é importante. Eu limpava bastante quando o Gabriel acontecia isso. O bebê nasceu, a gente precisa fazer higiene. Por vários motivos. Primeiro, porque a gente não pode se preocupar só com a cárie nos dentinhos. Mas, assim, o resto de alimento que fica ali, se ficar acumulado, pode dar o que a gente chama de sapinho, né? Uma candidíase. Importante falar isso. Né? No lábio. Uma outra dúvida. Como ela não tem dentinho ainda, tem essas partezinhas branquinhas. A forma melhor de fazer essa higiene? Eu faço com ou gasezinha ou uma toalhinha mesmo, uma babetezinha, só com água pura. Mas eu já ouvi que pra botar água, que seja nada de 10 volumes. Ou uma outra coisa. É, ouvi falar isso também. Me falaram isso também. Eu ou uso água filtrada mesmo ou até soro. Às vezes eu tenho na bolsa, né? Aí pra fazer a higiene. Assim, eu costumo indicar, água limpa. Pronto. Isso só basta. Não precisa misturar em nada. Você pode fazer como você se adaptar melhor. Tem mães que preferem a gase, porque facilita, mas você pode usar a própria fraldinha, embebe na água e passa. Passa no cantinho da boca, na linguinha, no lábio, onde vocês conseguirem, pode passar. No céu da boca. No céu da boca. Com que frequência? Toda mamada após a refeição? Assim, a gente sabe que toda mamada é impossível. Às vezes o bebê mamou e dormiu. É o momento que a mãe quer descansar. De madrugada, né? Quero falar muito disso. De morra pra mamar de madrugada. Tenho muita dúvida nisso. Isso é, assim, bem o meu... O meu filho não é a sua pasta de dente, tá? Não é a sua escova de dente. Isso é bem meu bicho papão, assim, porque o que acontece? O Gabriel sempre dorme mamando. E ele, na madrugada, às vezes, acorda, eu ainda dou mamar pra ele. Filho, não é o seu. Ele ainda acorda e eu tinha que trazer a escova dele. Ele acorda e mama e vai dormir. Não tem como, gente, limpar, pegar a dedeira. Não, não tem como. Até mesmo porque, assim, já é um sacrifício pra colocar a criança pra dormir. De madrugada você está ali, ó. Aí a criança, você vai fazer a higiene, a criança vai acordar. Não tem como. Pois é, eu queria que você falasse do caso do leite do peito e o leite de mamadeira. Porque tem uma carie que é da mamadeira, tem uma coisa assim. Queria que você falasse pra gente sobre isso. É, tem a carie que eles chamam de carie de mamadeira. Essa carie de mamadeira, ela acomete, geralmente, crianças muito pequenas. Isso acontece por quê? Geralmente, porque a carie, ela é uma doença multifatorial. Ela depende de vários fatores. Então, ela depende da má higiene. Ela depende da predisposição da criança. É, porque às vezes você faz até... Fator genético. Exatamente. Às vezes você limpa, limpa, mas acontece. Acontece. Agora, o principal fator é a sacarose, o açúcar que se ingere. Então, assim, a criança mama à noite, o leite do peito não, né? Que é natural. Agora, até isso a gente precisa. Lógico que o bebê tá mamando, você não vai acordar o bebê pra limpar. Mas se você conseguir, antes da última mamada, fazer uma higiene legal, ele mama e dorme. Ah, eu faço isso. Sempre antes dele dormir, eu faço escovo os dentes dele. Quando ele acorda também, eu já escovo os dentes dele. Isso. Entendeu? É o principal. Até é uma dúvida também, porque falando nessa questão da escovação, o odonto pediatra da Fernanda passou uma pasta, né? Ela usa, faz uso. Porém, ele indicou que seria uma quantidade pequena. Não é a mesma quantidade que nós, adultos, fazemos. Então, assim, ela quer escovar mais do que uma vez. Ela escova, né? Vamos deitar, filha mãe, quer escovar, quer escovar. Então, tem problema ela escovar mais do que uma vez, porque, assim, ela não cospe. Ela acaba engolindo aquela pasta. Mas é sem flúor justamente por isso, né? É sem flúor. Então, tem importância se ela escovar mais do que uma vez. Doutora, deixa eu dar uma perguntinha. E quando, então, que a gente é... Porque a filhinha dela já tem dois aninhos. Quando é que se introduz, então, a pasta de dente para um bebê? Enquanto o bebê não tem dentinho, você vai fazendo com a gase e com o paninho. Pode ir incluindo depois a dedeira também. Gabriel fez uma bagunça aqui, gente. A dedeira, porque a dedeira, ela até facilita, porque ela tem essa cerda, ela já vai fazer uma transição. Você está usando já, né, Bia? Ela vai fazer a transição do paninho para a escova de dente. E até relaxa também para a criança, né? Coça, porque coça, né? Isso. E a gengiva, como coça, ela já vai fazer uma massagem também na gengiva. Eu usei muito isso. Nossa, ele amava isso. Agora, saiu o primeiro dentinho, já é a hora de incluir a escova de dente. Saiu o primeiro dentinho, a gente já pode incluir escova de dente e pasta de dente. Amor verdadeiro, amor verdadeiro, um sorriso tão gostoso e alegria de viver. Bebeinho, meu lindinho, príncipe ou princesa, como é bom te ver crescer. A roda de mães conta tudo pra você. Amor verdadeiro, amor verdadeiro, um sorriso tão gostoso. Legenda Adriana Zanotto